Caralho, o Zack jogou muito, mano Gage que ele deu Deu uma suada agora Pô, esse jogo foi difícil, velho Esse jogo... Tava muito difícil de sair do Talon Pessoal, tava bem difícil Mas no L-Star L-Star é um suporte bem chato de jogar contra Dá engage de qualquer jeito É com o Pyke que eu tenho que ir com alguma coisa Que consegue dar esse all-in Consegue seguir o all-in dele Vamos ver Zay é até interessante Se o jogo não tem uma Thalia Ela é bem forte Tem pressão early game muito boa Domínio no heal da Thalia é muito forte Bastante dano cedo no jogo Rakamid Saudades desse Rakamid, hein Que assombrou as filas ranqueadas Deixa eu jogar pra sair desses dead Vai Podesia Despediram Meu saco, viu Flash de todo mundo pra vir em bot, velho Se o Kayn não tivesse aqui Quando eu vi o incendiar dela eu dei flash, né Porque eu sabia que tinha algo estranho Mas aí o Kayn tava aqui E Leona contra a Pyke A Leona trava muito na mobilidade do Pyke A Leona tem muito CC, né Então A Leona é um bom pick contra a Pyke Os caras demonstraram no Mundial Que a Leona é um bom pick contra a Pyke A Leona é muito forte Com CC e ela aplica passiva Dá muito controle de grupo Aumenta o dano da The Carry De quem for bater É um boneco bem chato Então é só, tipo Segurar até o meu primeiro grande item É meu level 6, na real Se eu tiver level 6 Eu não tomo isso ainda a Leona tão fácil Por conta do meu ultimate E aí eu vou conseguir colocar penas E mais penas atrás dela Que é uma trade melhor Boa Um engage do Pyke Ele não tinha mais flash, o cara Bom gank Thalia joga bem, velho Thalia já ganhou no top Ganhou aqui O que você achou do No VZ? Gostei bastante do No VZ Gostei bastante do No VZ, velho Bastante mesmo Opa, mais 100 estrelas Dessa vez foi do Guilherme Melo Guilherme, muito obrigado pelas estrelas Tamo junto As estrelas ajudam a gente bastante Então Faça como o Guilherme Dois estrelas Opa Estrela hype Agora vem a estrela Vitória Gasparotto Valeu, Vitória Muito obrigado Pelas estrelas São 150 estrelas Num combo aí Do Guilherme E da Vitória Tamo junto A Khan solou Sem a Khan A Pé é bem forte Não é recomendado Comprar a Batedora Nessa situação, Gustavo Tipo Eu morri muito cedo Eu tinha o dinheiro E eu vou demorar na lane em phase Sabe Eu vou ter uma lane em phase longa Comprar a Batedora Porque assim A Batedora depende bastante Do campeão que você tá E de como você vai querer jogar a lane Tipo Se eu quisesse jogar a lane safe Sem tomar dano Sem fazer nada Opa Caralho Nem sabia que dano Se dava pra ser feito Mas como eu queria Pressionar bastante Como eu queria Pressionar bastante a lane Eu acabei voltando com o dano E como tipo A minha ideia não é Ter uma lane que vai demorar Que vai estender muito Eu não vim de A Batedora Eu tô com suporte agressivo Então tipo Sei lá Se vai Soraka O Janna e a Esha Ai vale a pena Entendeu O Hacker pinga no mapa Ai ele fala Sumiram Cuidado Pike Sede meu amigo Ele te mata Como que dá Eu tô tentando pressionar E tirar a vida do Ezreal Faz um poke Meus ataques básicos Porque se a Leona Vier pra cima No all in Ele não vai ter Vida suficiente Pra acompanhar Ainda pai que zerar Jogou Muito Hoje eu já não tinha nem flash Seria bem difícil Ele ganhar essa trade Eu passei de nível Ai eu ganhei vida Não sei se vocês viram Gente Gente Que foi isso Era um double buff Duas kills pro cara Dar dive numa Leona Não se faz isso né A Leona tem muito CC Eles tão com medo Eles tão com medo Eles tão 2x1 Eles tão com medo Opa aqui Olha a chegada Da Thalia agora Uniu bastante Esse over extend deles Eu vou ficar com o bonus Tranquilo A gente vai punir bastante eles Eu vou levar aqui Nossa velho Que pau que a gente deu de rotation Agora Finalmente peguei uma kill Ah louco O cara não deixa De jeito nenhum Pegar kill Mano o dano do cara Velho Racha que me pariu Meu Deus Meu Deus me pegou Caralho Peguei uma kill Só sigo pra morrer Um péssimo jogador De League of Legends Sou um péssimo jogador Mano eu tô 1 barra 2 barra 10 Meu parque tá 6 kills Esse jogo eu fui Fui quadruvante Meu time não precisou de mim Hum Oh, mano, estamos usando o chão aqui. É o hacka. Não, o Rakan jogou muito, velho. Não, eu vou para os mínimos. Nice, o Rakan jogou muito. Mano, o dano do Rakan é retardado. É retardado. E deeerin... Caraca o Gê me do Tichinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri